O vovô morrou no sangue que verteu Lá na cruz perdão Eu a encontrei Foi na cruz Que verteu lá na cruz Perdão Eu a encontrei Lá na cruz Perdão Eu a encontrei No sangue que verteu Lá na cruz perdão Perdão Eu a encontrei Que verteu Lá na cruz Perdão Eu a encontrei No sangue No sangue Que verteu Lá na cruz Perdão Eu a encontrei Eu a encontrei Lá na cruz Perdão Eu a encontrei Eu a encontrei Eu a encontrei Foi na cruz Lá na cruz Ele foi na cruz Ele foi na cruz Ele foi na cruz Foi na cruz No sangue No sangue No sangue Que verteu Lá na cruz Lá na cruz Perdão Eu a encontrei Eu a encontrei Eu a encontrei Eu a encontrei Foi na cruz Foi na cruz Lá na cruz Perdão Perdão Eu a encontrei 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 A cruz E a cruz Perdão Eu a encontrei Eu a encontrei Amém! 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 Encontrei! Foi na cruz! Foi na cruz! No sangue que perdeu Lá na cruz Begão Eu Encontrei!